Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do grande escândalo internacional. O Lula está tentando interferir nas eleições da Argentina, né? Olha que coisa, quem imaginaria o Lula, que quando perguntam pra ele sobre Venezuela, sobre Nicarágua, sobre outras ditaduras no mundo, ele fala, não, esse é o problema interno deles, eles que se virem lá. Aí quando tem um país democrático como a Argentina, que um candidato de direita vai ganhar a eleição lá, o Milley, agora não, tentou interferir de tudo quanto é jeito. Cadê a neutralidade, Lula? Cadê aquele negócio de que cada país faz o interno seu, que é a importância interna? Ou isso só vale pra ditaduras socialistas? A gente sabe qual é o interesse do Lula. O Lula ama ditadores socialistas. Ele acha que a ditadura socialista é o caminho do sucesso, né? E esse é o cara que o pessoal da cartinha da democracia gostava. Ainda estou esperando o pedido de desculpas do pessoal da cartinha da democracia. Essa notícia foi sugerida por Gordão Ucrânia para o Senado ou presidência em 2026, Dig 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 E e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, né? Eu cantei essa pedra, bicho. Eu falei pra vocês que o Lula ia dar um jeito de botar o Brasil como a valista desses empréstimos pra Argentina pra facilitar a situação do governo da Argentina e eles não perderem pro Milley, né? Não perderem pra direita lá na Argentina. É uma questão de honra pro Lula. Por quê? Porque ele sabe que essa fragilidade que a esquerda tem no momento. A esquerda achou que tinha recuperado o poder na América Latina. Não, voltamos. Onda rosa na América Latina, né? Mas, como eu já expliquei pra vocês, isso é temporário. Isso é fruto do desespero da esquerda de se agarrar ao poder. Fizeram tudo o que podia e mais 10% que não podia ter feito pra se continuar no poder à esquerda. Mas isso não muda o fato de que a população dos países da América Latina está migrando pra direita. Está migrando pro conservadorismo. Então, essa volta da esquerda ao poder, no final das contas, tem vida curta. Vai durar um tempinho, mas rapidamente vai voltar o pessoal da direita, porque é o caminho que está indo a população mundial, né? Cada vez mais com a informação descentralizada e distribuída, o pessoal argumenta mais os pontos entre si. Não fica só em frase de efeito gerada pela esquerda. Fica mais difícil pra esquerda se manter no poder, né? E o que o Lula fez? O Lula atuou pra ter uma operação pra emprestar 1 bilhão de dólares pra Argentina, de forma que a Argentina pudesse pagar o FMI e, assim, receber 7 bilhões de dólares do FMI, né? A Argentina foi obrigada a fazer um acordo com o FMI, a gente já explicou, por conta exatamente das políticas burras, socialistas, que o Alberto Fernandes, o socialista amiguinho do Lula, fez lá na Argentina, né? A Argentina seguiu o mesmo caminho, aliás, a Argentina inaugurou a ida pro lado da direita, aqui na América Latina, com a vitória do Macri, lá em 2017, foi o primeiro país que migrou diretamente, depois foi o Paraguai, depois o Brasil, depois o Uruguai, depois um monte de gente migrou pra direita, aqui na América Latina, né? Aí a esquerda ficou desesperada, fizeram de tudo pra retomar o poder, né? E retomaram, conseguiram em 2019, o Macri perdeu pro Alberto Fernandes. E aí, olha só, presta atenção no que tá acontecendo lá, porque é o mesmo que tá acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos com o Biden, é o mesmo que tá acontecendo aqui no Brasil com o Lula, e o resultado vai ser o mesmo. O Alberto Fernandes chegou naquela ideia que eu tenho que mostrar pro pessoal como é que o socialismo funciona. Então, eu vou usar o socialismo em grau máximo, eu vou emitir dinheiro pra caramba, eu vou sair mexendo na economia, proibindo demissão, proibindo não sei o que lá, arrumou um monte de gatilho maluco na Argentina, e qual que foi o resultado disso? Foi acelerar o processo, que é inevitável, porque socialismo não funciona. Socialismo, o Mises já provou lá em 1921, que o sistema, sem cálculo econômico, a economia vai pro saco. E veja, o comunismo, lá como descrito pelo Mises, não é um negócio zero ou um. Não é assim, se você, ah, eu decretei o comunismo agora, pronto, não vai funcionar. Não é assim, quanto mais o Estado se interfere na economia, quanto mais o Estado mexe com a economia, quanto mais ele bota impostos, quanto mais ele emite dinheiro, quanto mais ele quer regulamentar tudo, proibir, permitir, fazer isso, fazer aquilo, quanto mais ele mexe na economia, menos eficiente a economia se torna. Mais rápido ela vai pro buraco. E aí, o que que tá acontecendo na Argentina? Exatamente o que era previsível. O Alberto Fernandes chegou com sede de resolver tudo. Não, vou mostrar que o socialismo funciona. Olha o que o Lula tá fazendo aqui também. O Lula acabou com os limites de gasto, tudo que ele quer gastar dinheiro pra caramba. Ele acha que o governo brasileiro investindo dinheiro nisso, não que vai fazer o país crescer, que a gente vai botar dinheiro aqui, botar dinheiro ali, vamos empregar todo mundo, botar todas as pessoas como empregados do governo, e coisa e tal, e vamos mexer na economia, e isso vai resolver. Não, isso é socialismo num grau 10. E o que vai fazer vai ser a economia quebrar mais rápido. Lá nos Estados Unidos também o Biden imprimiu dinheiro pra caramba pra fazer um monte de coisa. Resultado, a economia lá tá uma merda, tá todo mundo reclamando, e a grande chance do Trump voltar nas próximas eleições lá nos Estados Unidos. Ou seja, é o que tá acontecendo. A esquerda, ela se agarrou ao poder, ela fez de tudo pra voltar ao poder, porque ela achava que o problema naquela época era o Macri lá na Argentina, era o Bolsonaro aqui no Brasil, é o Trump nos Estados Unidos. Não, o problema não é isso. O problema é a população que tá com uma visão diferente. o pêndulo mudou de direção, o pêndulo tá indo pra direita. E o pessoal da esquerda tentou se agarrar, fazer tudo porque achava que se agarrando ao poder conseguiriam fazer alguma coisa, mas não vão conseguir. Ou melhor, não vão conseguir se mantiveram o regime democrático. Por quê? A Argentina, por exemplo, tá com problema. A Venezuela não tem problema. O Nicarágua não tem problema. Por quê? Porque eles vão lá e tornam inelegível qualquer candidato de oposição ao governo da esquerda. É tranquilo, a esquerda fica no poder. Porque nos Estados Unidos eles vão voltar pra direita, porque o Biden fez besteira na economia. O Biden foi super certo na questão da guerra da Ucrânia, absolutamente certo nisso. Tanto que eu tenho certeza que o Trump vai adotar essa política também, do mesmo jeito ele tá falando isso agora só por questão de bravata eleitoral, ser contra a Ucrânia e coisa e tal. Mas no final das contas vai adotar mesmo a política e no final das contas, lá como é democrático, vai migrar pro Trump, vai migrar pra direita por lá também. Aqui no Brasil é que é o problema. Por quê? Porque o Brasil vai pra que lado? Vai pro lado da Venezuela? Tá parecendo que sim, né? O principal candidato de oposição ao Lula já foi, no melhor estilo bolivariano, já foi tornado inelegível. Já botaram o Bolsonaro inelegível sem motivo nenhum no final das contas. Porque o cara fez uma reunião com embaixadores e isso teria influenciado o resultado da eleição. Que lógica é essa? Não tem lógica nenhuma nessa decisão do TSE. Enfim, muito triste essa situação. Eu espero que a gente não embarque numa ditadura socialista até 2026. Mas vamos ver. Se a gente não embarcar, eu tenho certeza que a direita volta em 2026 porque vai ser a mesma coisa. O Lula fazendo o comunismo forçado, o socialismo nota 10, né? Pra tentar fazer, resolver as coisas todas, vai quebrar a economia completamente e aí não vai ter jeito. Vai voltar a direita pra cá, né? Aí, esse é o desespero do Lula. Ele quer que o Carlos Massa ganhe na Argentina. Ele quer fazer de tudo pro Carlos Massa ganhar lá na Argentina. E qual que é o grande problema do Carlos Massa? Ele é o atual presidente da Argentina. Na verdade, é essa, tá? O Alberto Fernandes, ele desistiu ano passado. Ele ia pedir renúncia. Ele ia renunciar ano passado. Aí, o pessoal do partido dele lá, dos peronistas, falou, não, peraí, vai ser muito feio a gente renunciar e coisa e tal. Vamos fazer o seguinte. A gente bota o Carlos Massa, que era um ministro lá, era um deputado muito proeminente no partido deles. Bota ele como super ministro da economia com carta branca. O Alberto Fernandes, hoje em dia, só assina o que o Massa pede. O Massa define o que vai fazer. O Alberto Fernandes só assina. E assim tá sendo o governo da Argentina nesses últimos meses, né? E cada vez pior, porque não adianta. Continua sendo socialista. Continua sendo... Tentando medidas heterodoxas, absurdas, que não fazem sentido nenhum. E aí, o resultado é o que a gente sabe. O Milley tá com uma folga muito grande. As pesquisas dizem que Milley tá com mais de 40% dos votos e tem uma diferença de 10% pro segundo colocado, o que daria a ele a vitória no primeiro turno. O primeiro turno, vamos lembrar, acontece no dia 22 de outubro agora, no final do mês de outubro lá na Argentina. Então ele pode ganhar no primeiro turno. Agora já começaram a surgir umas pesquisas colocando o Massa empatado com ele, até o Massa na frente um pouquinho e coisa e tal. Mas o Massa quase com o mesmo patamar do Milley. E aí, ou seja, o Massa não consegue ganhar no primeiro turno. Aí iria pro segundo turno. E no segundo turno, qualquer um que for contra o Massa, ganha. Porque o Massa, ninguém gosta. O pessoal tá vendo a situação na Argentina. Inflação de 100%, um absurdo. Mas seria ainda pior. Era pra estar ainda pior. Por quê? Porque não teria esse empréstimo de 7 bilhões do FMI. Então o Massa estaria com um problema muito maior. Já tava tendo falta de combustível na Argentina, falta de dólares pra comprar, um monte de problemas. Agora, com a ajuda do Lula, a coisa deu uma melhorada. Então foi isso mesmo. O Lula influiu na Argentina pra tentar tirar a direita. O Lula só acha que os povos têm direito à autodeterminação quando é esquerda ditatorial. A esquerda ditatorial, não. O Maduro tem o direito de ter autodeterminação dele. A gente não deve influir lá e coisa e tal. Na Argentina, não. Vamos influenciar e coisa e tal. Um absurdo isso. E pior, né? Esse zumbilhão aqui, meu amigo, sabe do bolso de quem que saiu isso? Pois é, do meu bolso, do seu bolso. É dinheiro do governo brasileiro. Isso daqui foi um empréstimo dado pelo CAF com a garantia do Brasil. O Brasil assinou de avalista, meu amigo. Adivinha se a Argentina vai pagar ou não vai pagar isso? Não sei. Talvez com o Millet até pague. Mas, do jeito que eles estão fodidos lá, meu amigo, o mais certo é não pagar. Um bilhão de reais. Podia ser usado por um monte de coisa. Podia dar Bolsa Família pra um monte de gente. Podia fazer um monte de ação positiva no Brasil. O Lula deu esse dinheiro pra Argentina pra tentar ajudar o amiguinho dele lá. Esse é o desespero da esquerda aqui, né? E o pessoal lá tá ficando sabendo. Isso virou um escândalo na Argentina, né? Porque, óbvio, isso é tentativa de interferência de um governo estrangeiro na eleição democrática de um país. Poxa, isso é um escândalo. Isso é um absurdo completo que o Lula tá fazendo. O Millet falou isso lá, né? E deixou claro esse problema. E, certamente, é um escândalo muito grande. O Lula parece que pressionou a Tebet pra autorizar esse empréstimo de um bi pra Argentina pra tentar barrar a eleição de Millet. Olha só, tentar, né? Veja, entenda bem. O Millet tá na frente. Ele vai ganhar a eleição de qualquer jeito. O que eles fizeram aqui é porque o massa ia pro saco completamente. Ia começar a faltar gasolina na Argentina. Aí que ele não ia ter nem chance qualquer. Pelo menos o Lula deu uma sobrevida pro cara, né? E o que vai acontecer com isso, né? Muita gente tem medo. Será que vai ter fraude na eleição? Será que vai ter problema na eleição lá? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não acredito que tenha, tá? A Argentina tem um histórico democrático conhecido. Ah, sempre tem uma fraudezinha ou outra. Fraude pequena sempre tem em toda eleição, mas não muda o resultado, não faz diferença no final das contas. Então, pelo que tá indicando aqui, o Millet deve ganhar a Argentina mesmo, né? Enfim, a Tebet depois disse que não, que, olha só, que a ministra negou que o Planalto tenha atuado pra ajudar o governo Fernandes. Mas ela não falou que não pediu pra ele dar o aval para o empréstimo lá no CAF, né? É lógico, porque pediu. Ele deu. Não, é lógico que o Lula não chegou pra ela e falou assim, ô Tebet, a gente precisa ajudar o massa, precisamos prejudicar o Millet, então assina esse negócio aqui. Não foi isso. Ele falou, não, a gente precisa ajudar a Argentina, não sei o que lá, a Argentina tá com dificuldade e tal, e ela foi e assinou, né? Ou seja, ela tá no meio dessa história, tá comprando, vendeu a honestidade dela pro Lula, a troco de nada, um governo que já tá desabando já completamente, não sei o que a Tebet tinha na cabeça quando resolveu apoiar esse bandido, né? Enfim, é muito triste essa situação. Mas é claro, mesmo que o Lula não tenha dito que era para ajudar o massa e para prejudicar o Millet, é óbvio que é, evidente que a situação é clara aqui, né? Isso mostra o desespero deles, porque mesmo com tudo isso, o Millet parece que vai ganhar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.